Nesse vídeo, eu participei de uma live do Sjornpest e a gente jogou Mario Kart 8 Então aproveitei pra gravar também e tô trazendo pra vocês os nossos melhores momentos aí das paratiras de Mario Karnes Então espero que gostem e bora pro vídeo Olha, meu Deus, cheguei no mundinho, que legal Olha, que bonitinho Você quer jogar online com um monte de gente ou você quer só NPC? Se for online, as pessoas devem tragar Ah, mano Ah, devia ter atacado nos NPCs Peraí, será que tem como cancelar? Não, quero ganhar agora Cadê o Galvão Bueno? Espera aqui Putz, calma aí que eu esqueci como é que joga, faz muito eras Aí, cuidado dessa bundinha Abriu uma enquete pra postar quem ganha Mas aí não Ele tá de personagem principal do game, mano A cara que ele vai ganhar Cadê a bundinha, cadê a bundinha, cadê a bundinha Pô, vou jogar minha banana pra você escorregar, filho Eu tô te vendo, eu tô te vendo no Xtreme Ancessário Ah, agora eu tô indo, já cheguei Você vai tomar uma nossa fichada, você quer ver? Ah, já ganhei Ah, Isabelle Eu vou com a Isabelle Vou na pista real, eu não gosto de coisa falsa, não Agora vai Não Ah, eu já comecei ruim Nossa, que pista Ah, nossa Toma essa Não Ai, tomei Ah, não Pilatra Toma, bem feito Consegui Ai, nossa Sai daqui Sai, eu vi Não Isso Nossa, nossa Sai daqui Não, não Nossa, senhora do meu ladinho Eu vou sair daqui Nossa Eu te atropelei Ah, não, não pinta minha cara não Gozaram toda minha cara Ai, nossa, estrelinha Ai, eu fui pegando a pundinha Ai, não Caiu Ah, eu não sei que vocês não cheguei Acho que foi terceiro Terceiro Meu Deus, velho Cara, calma aí que eu tô frenando Tudo bem aí? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, eu fui pra fora da pista Nossa, eu tô preso Muito bom mesmo Oh, fui pro todo anão Vou fazer a reviravolta Você vai ver a maior Ah, não Nossa Descorreu aqui na banana Próxima parada Esquibiribopop Cadê? Esquim de esquibir Esquilisquim 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 Que que foi isso, velho Que isso, mano Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Não, de novo, não Não Essa grama, cara Toda vez Ah, mano Ah, cara Ai, eu vou tomar Não, não Sai daqui, estrelinha Sai Uh, uh Tu ouvi Pô, eu fico toda hora cara da micropista Calma aí Cheguei em otário, mano Toma o senhor pra você aí, ó Não, não pega nem mim, não Peguei Ô, Maga Mano, por que o nome é linha de chegada Se a gente termina nela? Não deveria ser linha de terminada? Mas a gente perde a linha, né? Ah, vem Não vai me passar Não vou deixar Ai Você vai sim Agora eu não passei Não vai passar mais nem mim Não Não Desgostou os olhos outra vez Nossa, tô pera Tô pera aí, mano Eu vou ganhar Não Ah, não é engraçado Nossa Não Ah, tô aqui Ah, yes Nossa senhora, coisa de mãe Ah, tô incesto Que pena, ele bater o pau É, que pena Quer aumentar a dificuldade do episódio Que a gente ia Vou deixar do jeito que tá É isso, é isso Ai Bati na bola Ai Girei Nossa, agora sim Nossa, não Passei Ah Por que eu não caí na outra pista? Você joga na realista Agora vai, agora vai Pô, cara Colocaram a estrada arco-íris do Wii Adoro a estrada arco-íris do Wii Mas por que ele tá levando? Vem cá, vem cá, vem cá Droga Oi, é só a minha rol Mano, como é que o cara tem sete filhos? Pera, ele tem filho capite Quem? O Bowser Como assim, cara? Quem é, mãe? Assim, eu tô achando que a gente Ela é raptada até demais Cada vez a raptada é uma alagarqueada Calma, mano Nossa, eu tô em quarto Triste Ai, tomei Toma Ah, eu tomei primeiro Opa, fase brasileira Finalmente lembraram do Brasil Te amo, Nintendo Onde tá a bunda em futebol? Nossa Acerta aqui Eu vi o chavinho ali Eu vi Toma Toma Nossa Não acertou Volta aqui, eu não vou deixar Ah, pô mano, o Brasil me atrapalhou Cai Agora não sei se você tá na minha frente Você tá atrás Olha, olha pra trás aí Para aqui, galera Não, não, não Vou chegar Olha o careco ali, ó Ai Nossa Se virem tantas coisas Quem que é o inimigo da Daisy? Eu não lembro Mano, eu acho que ninguém liga pra Daisy Corrida final Vou pegar Ah, não Sai daqui Vai Vou te tirar da pista Não vai, não tira Toma essa Agora eu ganhei Não Nossa senhora, quase Eu virei velho, mano Eu não sou coroa Ai Ai Nossa, achei que ia dar ruim Deu ruim pra mim O problema é teu Tava o espírito de guerra Que me apitou em mim Os chilenos estão invadindo Os servidores latinos Tudo aqui Estão nos níveis absurdos Chilenos não era Aquele tipo de soro Que você passava na raiva É isso aí, mano Ele se atirou lá em cima Do meu casco Ele morreu sozinho Mano, para de gerar em mim, mano Você tá louco, mano Aí, bati na placa É só usar a cogate Eu tô doido Sai daqui Tomou junto comigo Nossa, eu sou divertido Nossa, eu ganhei o primeiro Ou ganhei o segundo Pera Droga Olha o chavinho Vou passar o chavinho Olha o chavinho aqui Vai provar o gosto do grandão Não, vai provar o gosto do grandão Toma a fase Não, pera aí Deixa eu te comer aqui Rapidão Não, não Não, deixa eu te comer Pera aí Ai Tô falando Eu te comi Nossa, quase comi O que minha família pensa de mim? Eu me olho no espelho Às vezes eu pergunto Eu sou cringe Ah, droga Nossa senhora Adoro o seu conteúdo Sir Peste Para de gravar Cara da riria Se eu dar riria Você falar Eu ganho, eu ganho agora Já vou começar Sai na frente Ai, tomei Realmente deu certo Nossa senhora Nossa Meu Deus, cara É o poder da mulher E meu cara Não, eu não Por que eu tô batendo na parelhinha? Nossa, essa estrelinha Ai Eu só ganho na seleção de mapa mesmo Rapaz Ai, ui, ai, ui Mara bebe Ui Passei Cortou de quatro Que bom Terceiro Segundo Estou pertinho Não vai ficar mais Toma Não Não Toma Toma Você vai ver Você vai ver Ai Calma aí Calma aí, cara Eu odeio essa curva aqui Toma todas as cascas Nossa senhora Eu fui de fora do mapa Nossa senhora Nossa senhora Pô, eu não ganhei, mano A próxima eu ganho Que nervoso Ai, eu tô com vergonha Por que que tu tá antes que mim, mano? Como é, qual é que foi, mano? Como é, o que é que diz? Ah, cara Eu sou... Eu testava poxa Ai, atalho Gostei Ah Pô, mano Eu pulei no turbo Que palhaçada Nossa Que gostoso Nossa Gostei, mano Fiz um evento Não, não, não Bati no Chavinho, mano Nossa, eu destruí a casa do Chavinho Sem querer, mano Desculpa Oh, cara De novo Me perdoe Qual que é o nome do Chaves, né, mano? Ele foi embora e deixou o segredo aí pra nós Verdade, né, cara? Será que já foi revelado alguma vez? Tem episódio perdido Trinta e sete Eu vou pesquisar depois Eles vão falar pra você Eu vou chegar, eu sou streamer Falando em Chaves Boa noite Como vocês estão, gente? Ah, perdão Tenho que fazer a introdução Eu sou o Serpeste Eu sinto no Serpeste Com a nossa Serpeste Presidente do Serpeste Eu dormo no Serpeste Eu dormo no Serpeste Com a nossa Serpeste Você era entrevistada bem à noite Eu dormo com suas avó Você dorme com as doentes Você sentou mal de línguas Você é imprimais O importante Você sentiu a vontade de morçar no chat Juntos, seremos uma... Seremos uma loja Como é que é? Seremos uma loja? Como é que é? Entendi mais nada Seremos sua loja, galera Juntos, seremos sua loja Não! Nossa, eu cheguei no otário Otávio Oitavo, oitavo Eu nem vi Juntos, seremos uma loja Ai, fui Ai, fui Olha, eu vou te comer Não vai, por favor Ih, nem comeu, mano Não curti, não curti Você volta aqui pra me comer Por favor Por favor, por favor Eu tô atrás De você Agora quem come sou eu A gente é da caça Ai, peixe feio Opa Me dá taloucofobia, mano Isso aqui, eu não gosto Ah, mo... Ah, mo... Não! Nossa, os números caindo Não, os números caindo, não Não, não falei isso, não Ei, eu ganhei a roda Ganhei a rodada Tudo muito rodada I'm my little vampire I need to suck you So I can leave more Toma essa Agora Você tomou o que é bom E eu ganhei Não, não Que lento, safado Nossa, o tamanho que fica Minha botinha reabaixada O tamanho da bunda do Link Rebala o bumbum pra nós aí Nossa senhora É, eu sou o for... Meu Deus, para de cair Ah, mano, eu apliquei toda torta, mano Como assim, cara? Pera aí É tudo torta aqui Não consigo Agora vai Pô Ai 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 Ah tá, consegui Não, cai Não Eu achei meu atalho especial Ai, meu Deus Meu Deus, o que eu fiz? Isso Nossa, minha garganta tá sangrando Ah, cara, se você sai na minha frente Eu vou usar meu próximo item contra o motivo Não vai Não, não, não Nossa Eu vou ganhar agora É, vai Você sabia que uma vez... Hum Não quero mais Ai, não Não, não Não vai Cara, eu tirei 10 Cheguei Cheguei Não chegou Volta agora, volta Mano, uma vez eu peguei um tique muito feio Ficava o tempo todo falando garabim, bim, 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 garabim E outro tique pior ainda que eu tinha quando eu era maior, eu ficava falando com eco Nossa, cara Eu não conseguia parar, era automático na minha cabeça Cara, o pessoal da minha escola me zoava por isso, mano Nossa, exatamente, eu sou você? Você, eu sou você, você sou eu Então nós somos nós Assim você me mata Ai Ai Eu, tio Nossa senhora Quase que eu solto palavras verbais Cara, quase foi banido em oito países Imagina se você tá banido em um país, mas não sabe, porque você nunca foi lá Ah, cara, meus vídeos estão todos banidos na Rússia Meu Deus, eu peguei todos os itens Que isso? Meu Deus, todos os itens, mano, que porra Ai Eu sou Deus, todos os poderosos Ai, me deu ruim Vai pra casa, bochecha Ai, não Seu gol Meu nome não é bochecha A Ruka vai envolver essa cena da minha forma E se nós for uma online, então Online, tá Qual é o programa que o Mario vai quando toma dano? Qual? Sonia Brown, Brown, Brown Ah Chegar o pessoal Ai, ó, já tá chegando Meu Deus, o que? Que coisa Que coisa Que coisa Ele parece o Sid, mano Ele Que isso? Eu sou embora Eu sou embora Eu sou embora Eu sou embora Olha, chegou Eu sou embora Quando eu fui jogar pela primeira vez Just Dance Eu ouvi lá O nome da música My Names Eu achei que era My Names do Eminem E aí eu fui ver Era My Names do Eminem É melhor ainda Muito ruim Caralho Será que risquinho? Jogo Risquinho rico Ai Nossa senhora Que isso? Eu tenho que chamar o Leão do Coisa de Nerd Para me ensinar a jogar Mario Kart Por favor, Leão Nos ensine Nos ensine Eu tenho que chamar o Leão будем